É isso aí, parabéns. Chegou sua vez. Legal, vamos nessa. E aí a máscara fica direto. Beleza, então. Vamos lá. É no último vídeo eu esqueci de falar pra vocês que eu. Resolvi deixar no modo 60 FPS mesmo. Porque eu. Vou pegar esse carrinho aqui antigo. Eu detestei isso de você não poder pegar o celular. E chamar um carro, cara. Tem isso desde o Watch Dogs 1. Tô passando um carro de som aqui na rua. É brincadeira não, né? Acho que não vai ter um vídeo de gameplay comentado em que eu não vou ter que me desculpar com vocês por barulho. Mas enfim. Quando não é os galos, o Fredinho e o The Rock, é carro de som. Ou é a vizinha aqui que fica cantando música alta pra caramba. Fazendo show pra vizinha-se inteira. E mais fazer o que, né? Deixa eu marcar aqui. O GPS. Eu tava olhando aqui na loja os trajes. Não, aqui não. Cadê? Pacotes cosméticos. Vestuários. Isso daqui parece bem maneiro, mas... Pô... Não tenho dinheiro pra comprar esses negócios, não. Eu comprei o jogo. Comprei o Play 5. E já foi tudo que eu tinha. E o que eu não tinha, né? Porque eu vendi meu PlayStation 4. Com os meus jogos. Com os meus controles. Vendi meu PlayStation 2. E ainda tive que inteirar. Pra conseguir... Pra conseguir comprar ainda. Caramba, esse carro não anda. Ai! E aí, como eu falei pra vocês. Dois vídeos atrás. Eu comprei esse jogo aqui na versão Gold. Na minha conta brasileira. E é a minha conta principal. Eu tenho 36 platinas já. Platinei o... Working City de novo. É... E lá eu não tenho acesso ao Aiden e ao Ranch no modo campanha. Vou ter que jogar a campanha sem eles pra poder platinar lá. Vai ser um saco. Então, eu fui um pouco mais a fundo na investigação da Caitlyn Lau. E um número enorme de casos de desaparecimentos parece ter ocorrido ao redor do CP. A inspetora com certeza estava na trilha certa. Melhor encontrar nosso contato. A Albion vai trucidar o Anhel se descobrirem que ele é do DedSec. Se é que já não descobriram. A Aiden com a jaqueta do Marcos e a máscara do Ranch. Legal, né? Eu já vim aqui no... No Bloodline. Cadê o negocinho de desativar aquilo? Mas acho que dá pra passar pelo meio, né? Dá. Vai pra lá, cara. Acho bom me obedecer mesmo. Não dá pra pular? Ah, vem aqui, caramba. Todas as pessoas devem andar contando o documento de identificação e apresentá-lo para a equipe da Albion, caso seja requisitado. Qualquer recusa ou operar com os agentes da Albion será considerado... Recebi o chamado do Magli. Já cuidei da sua entrada. Você vai entrar rápido e na surdina. Melhor ir na surdina. Já sou alvo de muita gente. Não se preocupa. Tudo falsificado. Mas vem me encontrar no telhado. É o único lugar que não pede a Micho. Tenho informação pra você. O Centro de Processamento Europeu. Ele processa deportados, acumulando eles em condições precárias e se esquecendo deles. Bom, pelo menos é pra proteger Londres, não é? Ah, isso aqui é um lugar onde ficam pessoas... Imigrantes? Imigrantes? Imigração total para atirar em caso de ameaça. Tem como ver os empenhos da galera pelos portos e agora querem que eles também tenham direitos? Ah, vai ser o quê, cara? Ainda tem uma caralhada de gente que é tratada de um pecho. Por que não começam por aí? Dito! Por favor! O que está acontecendo aqui? Isso aqui é pior que um campo de concentração. Todo dia eu vejo gente nova chegando. Arrancada da própria casa e da família. Mas eu prefiro ficar e observar a situação. Talvez ajudar de vez em quando. Tipo agora. Não é o primeiro governo que eu vejo taxando as pessoas ilegais e ilegais, mas esse centro é um ninho de rato. Um cadáver sumiria aqui sem... Tá engraçadinho. Bom, tem pessoas que andam desaparecendo. Com a mais querida do Rich. Mas a conta não fecha. Ninguém nunca sai. E com os Kelly espreitando por aí, feito hienas, não estou muito otimista quanto ao pessoal sumindo no meio da burocracia. É, já lidei com gente feito a Mary Kelly antes, inescrupulosos. Não vem a humanidade, só vem lucro. Verdade. Quanto ao seu amigo desaparecido, o melhor lugar pra começar é o banco de dados do CPE. Lá tem o registro de todas as admissões. Mas toma cuidado. Enviando a localização do banco de dados ao seu óptico. A gente vai nesse lugar aqui no... Bloodline. Aqui deve haver um banco de dados com indícios de Ángel Lopes. Inclusive é por causa do Ángel mesmo. Tem a série completa... Eita, cara. Mano, não, 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 não. Tem a série completa do Bloodline aí no canal, hein. A gente vem aqui... Pô, cara... Não tinha aparecido o botão e eu pertei assim mesmo. A gente vem aqui nesse lugar justamente por causa do... Do Ángel mesmo. E a gente descobre que ele é do Dead Sack. E aí ele fica aqui. Aí eu aposto que ele vai agir como se nunca tivesse conhecido o... 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 O Aiden. Eles deviam ter... Sei lá, ter incluído algum... Um diálogo diferenciado, né. Porque... O Ángel conhece o... O Aiden. Ele não conhece o recruta... Personagem aleatório sem nome que faz... Na campanha, né. Mas... Agora a gente tá jogando a campanha com o Aiden. E eu deveria ter a chave disso aqui já, porque eu já vim aqui. Vou acabar fazendo a mesma... Exatamente a mesma coisa que a gente faz... Quando vem aqui com o... Com o Aiden no Bloodline. Tem que mandar o... O Donnie e o Drone pra cá. Pra conseguir pegar aquela chave ali e abrir aqui. Tem uma saída aqui, mas tem outra pra cá. Pra continuar e pegar a chave. No Bloodline ficava um cara aqui. Não sei se... Deve estar aqui. Vai aí. Vira pra cá não, hein, cara. Isso que eu acho legal no Watch Dogs. A gente chega nos lugares e... Faz as coisas sem ninguém ver. Sempre gostei disso. Desde o primeiro. Mas eu fico bolado quando não dá certo. Possivelmente o que eu vou fazer aqui vai chamar a atenção deles, né. Não, que bom. O Bloodline é... A gente mexe aqui... E todos eles... Ficam sabendo a localização. Me diz que você achou alguma coisa. Encontrei. O arquivo havia sido deletado da base de dados principal junto com centenas de outros. É muito detalhado. Mesmo quando está cometendo crimes contra a humanidade, o governo não economiza na papelada. Um dos arquivos está nomeado como entrevista de saída. E agora? Você sabe o que fazemos com terroristas, Lopes? Ah, nem pensem em me irritar negando. Nós sabemos que você é do DedSec. Pensou que tinha sido capturada em uma batida aleatória? Até parece, porra. Não vai falar nada? Bom, então a situação está feia para você porque eu quero informações. Cadê o resto da sua célula? Eu quero nomes locais. Desembucha tudo o que você sabe. Acho que eu sou idiota? Eu falo tudo o que sei e aí. Vocês me soltam? Não vou falar nada. Já conheço essa história. Eu duvido que conheça. Eu vou te jogar para os lobos. Os Kelly têm um jeitinho interessante de se livrar dos problemas. Você acha que eu tenho medo de bandidinho? De aparecer boiando no Tamisa? Lame meu saco! Você é bonitinho demais pra isso, rapaz. Primeiro vão te fazer de gado pra ganhar dinheiro. Depois, quando você estiver todo arregaçado, eles te picam todinho e espalham as partes. Pode vir que eu aguento! Quase sinto pena de você. Levem ele pra merda da clínica, então. Merda! Sabiam o tempo todo que ele era do DedSec? O Angel está correndo muito perigo. Ou já morri, né? O que? E a soberana benevolente seria uma melhoria. Você não acha? Silêncio, padre. Seu idiota! Reconstruiu uma cena em R.A. do exame do Angel. Você pode vê-la dentro da clínica. Bom trabalho. Não é por aqui? Não, acho que não. Acho que ele é ali. Trancado. Acho que melhor eu vim pra essa câmera. Vamos ver. Vai ser meio chatinho isso, hein? Pensei que ia ser mais difícil. O que é o que? É uma estufa? Reconstrução de dados do CDRS. De realidade aumentada ativa. Vamos fazer um trato. O que acha? Eu conheço uma galera lá fora. Talvez eu possa ajudar vocês. Só me tirem daqui. São as regras, Sr. Lopes. Mais um ou dois minutinhos e você estará liberado. Caralho, o que foi aquilo? Parece um tipo de implante. Temos que analisar melhor. Houve correspondência no reconhecimento facial para os dois. Eles são da patota da Mary Kelly. Ou seja, a inspetora Lau estava certa. O Clark Kelly e a Almeon estão de maracutaia. E que festival de putar isso deve ser? Esse cara é... Cara... Sei lá, ele fala de um jeito muito humano pra uma IA. Microchips. Revestidos em vidro biocompatível pra evitar rejeição. Microchips nas pessoas. Essa é nova. E pra que serve? Pra rastreá-las? Não, essas são mais sofisticadas. Se eu fosse chutar, eu diria que elas servem pra administrar uma dose de algum composto desconhecido. Não é o tipo de coisa que vende na farmácia da esquina. Se quiser acabar com esse suspense de uma vez, eu posso reconstituir o caminho que ele fez. Vai. Vamos ver se ele escapou. Seu puto! Peguem ele, antes que acione. Porra! Ele tá fugindo! Atrás dele! Merda, tão alcançando ele. Vai, Angel! Tão alcançando ele. Isso aqui já aconteceu, meu filho. O que tinha que acontecer já deve ter acontecido. Ou ele fugiu, ou ele morreu. É isso aí, Angel. Continua na luta. Tá, aqui. Eu saio pra fumar uma, mas não tem problema, ainda dá pra usar ele, com a nova rede, a demanda tá mais alta do que nunca. Tem razão, vamos entubá-lo e colocá-lo na van, aí incineramos ele. Ah, merda. É, isso confirma que o microchip não é só um dispositivo de rastreamento. Parece que tiveram que ligar, né? A Mary Kelly estar envolvida nisso não é legal, mas pelo menos o Angel pode estar vivo. Precisamos encontrá-lo, descobrir o que fizeram com ele, e pra que serve aquela porra de microchip? É uma tecnologiazinha bem avançada, essa que a Mary Kelly e a companhia estão ostentando. Será que ela é parte de algum grupo sinistro de hackers de dark web, tipo, ah, sei lá, escolhem aí, Zero Day? Teoria interessante Bagley, mas desliga os algoritmos de detetive por enquanto, pode ser? O Angel precisa de nós. O incinerador que eles mencionaram tem grandes chances de ser o de Southwark. Ele fica praticamente aqui do lado. Acabou já? Essa foi rapidinha, hein? Ah, pode parar. Pode parar aí. Beleza, galera. Foi mais um vídeo e mais uma missão. Lembrando que vai sair também a versão sem comentários, pra quem prefere. Se você gostou, não vai embora sem deixar o like se você quiser apoiar o canal. Porque além de incentivar o trabalho, você também tá apoiando pro crescimento do canal, beleza? Vocês me escutam no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti